O governador Carlos Brandão prestigiou a Festa do Divino em Alcântara, evento que une tradição, religião e cultura. Acompanhado pelos secretários de Estado da Cultura e pela Secretária de Turismo, o governador participou da Santa Missa e do cortejo e enfatizou a importância de fortalecer e apoiar a festividade. A Festa do Divino aqui em Alcântara é uma tradição e a gente tem que estar presente, não só com a presença física, mas também apoiando para que ela se fortaleça, para que ela possa se manter firme, que é uma festa maravilhosa. Acabei de participar da missa e depois participei do cortejo. Com isso, a gente fortalece a Santa Cultura e aproveitamos também para conversar com a população. A Festa do Divino percorre os becos, as ruas antigas e os casarões de Alcântara. Um dos pontos altos da festa é realizado no Salão Nobre do Palácio Imperial de Alcântara, onde é montado um altar para apresentação dos membros da corte. O secretário de Estado da Cultura ressaltou a alegria de participar da festa e o compromisso em promover a cultura no Maranhão. Um dia de muita alegria, né? Estamos aqui em Alcântara participando dessa linda festa, dessa grande tradicional festa aqui, que é o Divino Espírito Santo aqui de Alcântara, junto com o nosso querido governador Carlos Brandão, praticando aqui as nossas mais benfeitorias, né? Trazendo, levando, fomentando a cultura aqui em Alcântara, fomentando a cultura em todo o Estado. Então, a gente tem certeza que a Secretaria de Cultura, junto com o Governo do Estado, vai trabalhar incansavelmente para levar a cultura para todos os cantos do nosso Estado. A importância econômica da festividade foi destacada pela Secretária de Estado de Turismo. A festa do Divino é uma festa centenária. e ela atrai muitas pessoas que vêm tanto para a festa, para mutuar a fé, como vêm para conhecer Alcântara nesse período festivo. E o que é importante em tudo isso é que a cidade tem muitos turistas, tem muitas pessoas que vêm visitar os seus... Nesse período, os amigos, os irmãos, os parentes estão aqui. E o que gera renda, traz desenvolvimento econômico. O prefeito de Alcântara expressou sua satisfação com a presença do Governador e secretários. O festejo do Divino é um festejo de reconhecimento mundial. É o melhor e maior festejo do Estado do Maranhão. É o festejo do Divino Espírito Santo de Alcântara. E o Governador nos honrou com a sua presença, não só com a presença física, mas também com o apoio financeiro para os festeiros da festa do Divino, para abriantar ainda mais. Este ano, a festa destaca a figura dos mestres Salas, que são os coordenadores da manifestação, que se tornam personagens principais do festejo. O evento acontece até o próximo dia 29 de maio. E você não pode ficar de fora. Venha para cá participar da festa do Divino Espírito Santo. Que bonito!